Boa tarde, agradeço o convite para vir apresentar aqui ao Portugal Digital Awards a candidatura do BPI com o serviço de validação automática integrada de assinaturas digitais e gostava de começar por enquadrar um pouco aquilo que esteve por trás do lançamento desta solução. Foi esta pergunta, como é que conseguimos aceitar relações contratuais à distância de uma forma simples, segura e integrada? Isto pode parecer uma questão simples, na prática o BPI hoje já tem várias soluções para gerir a relação com os seus clientes à distância que permitem fazer operações e contratar novos produtos e serviços, mas termos aqui um sistema sem restrições que permita fazer qualquer relação contratual à distância, independentemente de termos aqui várias pessoas a assinar e sem restrições jurídicas, é um tema que tem algumas especificidades que é importante considerar. E também a nossa capacidade de o fazer de uma forma simples, segura e integrada, é fundamental se quisermos alargar a utilização deste tipo de instrumentos dentro da organização e junto aos nossos clientes. O instrumento legal que está por trás desta solução são as assinaturas com certificado eletrónico FICA que permitem, no fundo, fazer relações contratuais à distância de qualquer cidadão do espaço europeu com força probatória, estamos a falar aqui, de instrumentos que através de uma assinatura com um cartão de cidadão, com uma assinatura com chave móvel digital ou com outros certificados eletrónicos qualificados permitem, no fundo, assinar um contrato, um documento, por uma ou mais pessoas com validade legal de uma forma completamente remota. Isto tem vários desafios. desde logo o desafio de perceber este conceito e explicar, quer a clientes, quer a colaboradores, o que é que é isto da chave móvel de certificado de assinatura digital. Não sei se já tentaram explicar o que é que é isto a alguém, mas não só a forma como o que é que é, como também como é que se utiliza, não é simples, porque temos aqui várias dificuldades. E, portanto, para os nossos clientes, além desta necessidade de explicar o que é que é este conceito, temos aqui, no fundo, o desafio também de utilizar os meios de comunicação que já temos com os clientes, através dos canais que têm relação com eles, e conseguimos, através destes canais, fazemos a troca segura dos documentos, quer os documentos por assinar, quer os documentos assinados. Portanto, para os nossos clientes temos aqui desafios grandes. Para os colaboradores, temos também os desafios de explicar este conceito e de perceber qual é que são as limitações e quando é que deve ser utilizado, e temos aqui um desafio grande, que é a validação automática, simples e segura, numa rede que tem 3 mil pessoas. No fundo, se nós quisermos disseminar uma utilização do instrumento desta natureza em 3 mil pessoas, temos de ter aqui um processo muito simples para fazerem uma validação mais simples e segura possível. É um serviço que tem o desafio também de funcionar para particulares e para empresas, não é? Portanto, embora aqui as empresas tenham aqui uma intensidade maior de utilização pelas especificidades e pela natureza da relação que têm com os bancos, e temos que aqui respeitar as regras de assinatura dos clientes, também que na área financeira e na banca temos aqui, muitas vezes, muitas regras relativamente a que tipo de assinaturas os clientes é que podem ser feitos e que combinações de assinaturas é que são necessárias para certificar um determinado contrato. Temos também aqui um desafio de fazer integrar todo este processo dentro daquilo que são os sistemas que já temos de utilização de documentos já existentes, não é? No fundo, para não criarmos aqui um sílope com processos e soluções completamente separadas dentro daquilo que são as formas normais de trabalho. A abordagem para esta solução, no fundo, passou por, primeiro, assegurar que as assinaturas com as certificadas de digital fazem parte de uma solução mais global de assinaturas. O BPI já tem um mecanismo que permite fazer a gestão das assinaturas dos clientes, quer sejam presenciais, quer sejam à distância, presenciais através das assinaturas de digital manuscrita, ou através das assinaturas com assinatura biométrica, ou através do cartão de cidadão, e à distância através das autorizações com os canais digitais e agora com o certificado de lateral. Portanto, no fundo, a assinatura com o certificado passa a ser, no fundo, mais um mecanismo disponível naquilo que são a panóplia de instrumentos que nós temos para fazer a gestão das assinaturas com os nossos clientes. Como é que isto funciona, então? O primeiro ponto passa por recebermos os documentos, por assinar e os documentos assinados, através dos meios que já temos de relação com os clientes. O BPI Net e App, através dos mecanismos de comunicação com o gestor, que fazem a comunicação entre os clientes e os seus gestores dentro dos balcões, permite trocar aqui os contratos e os que vão ser assinados, e depois os contratos assinados, uma vez que eles estão prontos para serem integrados. O segundo passo passa pelo gestor, após receber os documentos assinados, ter aqui um mecanismo completamente automático para validar se as assinaturas estão válidas e se os certificados que lá estão dentro são válidos dentro daquilo que é necessário. Isto é um aspecto fundamental, porque tira daqui toda a complexidade daquilo que é a validação destes certificados e perceber se os dados dos clientes estão corretos, a informação das datas de expiração, se as entidades que validam o certificado são as corretas ou não. Portanto, esconde toda essa complexidade e temos apenas um certo ou errado a dizer se o documento está ou não, tem ou não as assinaturas que deve ter, ou se precisa de alguma intervenção a dia final. E depois o terceiro passo passa por, uma vez validado e termos no fundo a informação daquilo que é necessário fazer, então enviar os documentos para os processos normais e para o arquivo normal como se tratasse. Portanto, a partir daqui tratamos como se fosse um documento existente e que tivesse sido assinado presencialmente, portanto para o resto dos processos do banco ficou completamente equivalente a um processo assinado de outra forma. Portanto, temos aqui um mecanismo completamente transparente de utilizar um sistema com as assinaturas digitais, que é um instrumento complexo, que está aqui escondido debaixo dos mecanismos normais de relacionamento com os clientes, de gestão da relação dos colaboradores com os clientes e depois do ponto de vista dos processos. Portanto, escondemos toda aqui esta complexidade nos meios de informação e nos meios de gestão que já existem. É necessário fazer aqui alguma divulgação e fizemos aqui uma divulgação mais centrada em clientes e colaboradores para explicar mais o conceito do que é que é uma assinatura com certificado digital e qual é que são os momentos em que faz sentido utilizar um instrumento desta natureza, porque como já referi, depois de toda a sua utilização está muito escondida daquilo que é o processo normal de funcionamento entre os colunantes. Portanto, escondemos aqui esta complexidade, mas é preciso explicar o que é este conceito, como é que ele deve ser utilizado, qual é que são os seus âmbitos de funcionamento e em que momentos é que deve ser utilizado e foi aqui que descentralou toda a nossa comunicação. Vantagens desta solução, como já vimos, no fundo, agilizamos aqui muito todo o processo de formalização de contratos, instruções de clientes de uma forma digital, portanto, reutilizando o ciclo de assinaturas digitais do banco, portanto, que é um sistema que gera já milhões de assinaturas e que, no fundo, é um sistema robusto e que passa a ter mais uma componente para tratar este tipo de informação. É uma solução completamente online, que é fundamental, e à distância, que é fundamental no contexto de pandemia que estamos a viver, mas que vai continuar a ser relevante também no futuro, uma vez que as relações com os clientes são cada vez mais relações omnicanal, portanto, o digital faz sempre parte da relação com o cliente, seja presencial, seja remota, e, portanto, continuar a ter uma validade mesmo após este contexto de pandemia. É um sistema que tem uma abrangência grande, porque, do ponto de vista de funcionamento legal, qualquer cidadão do espaço europeu com documento de cidadão europeu válido, no fundo, pode assinar um documento e que é reconhecido legalmente como um contrato formal e que pode ser utilizado para todos os fins dentro daquilo que é o sistema normal. Eu, por último, queria só referir que penso que esta é uma solução, penso que esta é uma solução inovadora porque pega num tema que é complexo, que é o tema dos certificados de assinatura digital, e, no fundo, esconde toda a complexidade dentro daquilo que são os processos normais de relacionamento com o cliente e com os colaboradores e com os processos. Portanto, eu penso que isto é uma característica absolutamente necessária da inovação e das novas tecnologias nós conseguimos simplificar a vida das pessoas e, neste caso, ao pegarmos num tema que é pela sua natureza complexo do ponto de vista da sua utilização e ao ficar completamente escondido naquilo que são os processos normais do banco, sendo que fica com uma validação completamente automática à prova de bala naquilo que é as assinaturas, a formalização das assinaturas com o banco, temos aqui, no fundo, um espaço muito interessante. Portanto, agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.